Os motoristas de aplicativo fizeram uma carreata agora pela manhã por ruas e avenidas de Franca. O valor alto dos combustíveis e o valor baixo repassado nas corridas são as principais reclamações. Sabe como eu sei? Porque eu tava lá. Dezenas de carros enfileirados e muita buzina pra chamar atenção. Com vidros pintados e acompanhada de perto pela polícia, a carreata serviu para reclamar do alto preço dos combustíveis em Franca, um dos mais caros do estado. Se para o motorista comum já pesa no bolso, imagina para quem trabalha o dia todo com o carro. É tão abusivo que a gente vai nas cidades da região, chega a encontrar álcool a 2,80, 2,90, cidades maiores que a nossa e com valor de combustível menor. Por que a gente tem que pagar um álcool aqui a 3,30? Não é justo, a gente não tem lucro dessa forma. Aí você põe um patrimônio de 40 mil, 50 mil, pode acontecer um acidente, você pode machucar, você não tem respaldo de nada, nem de ninguém. Quem que é um órgão federal que podia estar olhando isso pra gente? O sindicato põe a culpa até no dólar. O principal motivo do petróleo, do combustível brasileiro ser muito alto é a questão do atrelamento do petróleo brasileiro ao dólar. O dólar fica variando, sobe o petróleo, o combustível brasileiro sobe, o dólar cai, o combustível cai. Isso é uma questão governamental, que a Petrobras junto com o governo federal tomou a decisão de atrelar o petróleo brasileiro ao dólar. Além do valor muito alto do combustível, o protesto também está servindo para reivindicar melhores valores repassados pelo aplicativo. Isso porque, segundo eles, os novos motoristas aceitam trabalhar por uma taxa muito baixa e isso acaba prejudicando também o serviço deles. Nosso interesse é passar pra essas pessoas o maior número de informação possível, pra eles entenderem a mecânica, a melhor mecânica, pra gente poder ganhar mais. Um exemplo de quando começou os aplicativos, alguns anos atrás, que a taxa era de 1,50 por quilômetro e o combustível também custava em torno de 1,50, era viável pra gente trabalhar. Hoje a gente trabalha com combustível quase duas vezes a mais do que a gente pagava, a taxa baixou de 1,55 pra 1,25, então tá tudo andando ao contrário. Ronaldo deixou a área de técnico em segurança eletrônica há dois anos para se tornar motorista de aplicativo. Naquele tempo, não pensava. Quando eu comecei há dois anos atrás, a gente trabalhava em torno de 8 horas a 9 horas por dia, dava pra ganhar um salário até razoável. Hoje a gente tem que trabalhar, eu tenho colega que trabalha 14, 15 horas por dia pra ganhar o mesmo que ganhava há um ano, dois anos atrás, então tá difícil de trabalhar assim. Situação complicada, ainda mais quando se fala no valor do combustível, ainda mais quando se mora em Franca.